E salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Eidolon. Olha, quase que eu falei o nome do jogo errado. Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Vamos continuar aqui a nossa história? A gente tinha vindo pra Brigantes Castle, onde a gente caiu na porrada com os caras porque eu sou idiota, e eu esqueci de desequipar as armas do Dany, hein? E eu esqueci de ir sozinho, galera, porque nós precisávamos ir sozinho pra conversar com os personagens. Mas eu esqueci de ir sozinho. E a gente acabou tendo que brigar, mano. Droga. Bom, seguinte. Vamos continuar a história aqui. A gente tinha que ir pra Monte Redom e Ráguia, não sei o quê, pra poder conseguir ir no Templo de Star, que é o lugar daqui. A deusa da luz, né? Vambora. Vamos vir pra Monte Redom, vai rolar porrada. Jogar com o Dragun, o Arqueiro, blá, blá, blá. Tá todo mundo aqui. Vamos ver o que vai ter, galera. Cara, eu me sinto muito arrependido, galera, pelo episódio passado. Porque, tipo assim, era só ter desequipado as armas e ter ido, mas eu nem me liguei nisso. Eu pensei que o jogo fosse, sei lá, desequipar, tá ligado? A gente ia chegar lá e ia ter diálogo, esse tipo de coisa. Bom, todo mundo aqui é fogo ou raio, né? Beleza. Aham, vai embora. Vem você. Ferra gelada. Sara vai embora. Vem a Morgane. Lenar vai embora. Vem Bain. Eu poderia tirar a Ares Celi também, né? Acho que eu vou tirar... Vou colocar a Olivia. Na real. Vamos tirar a Oelias e vamos colocar a Olivia. Pronto, temos dois clérigos agora, galera. A Olivia podia equipar alguma offhand, eu não me lembro. Acho que escudo ela não pode, né? Vamos levar a Olivia. Santuário. Santuário previne morto-vivo, mas não tem morto-vivo aqui. Quem mais? Acho que eu já tenho todo mundo que dá dano de água aqui, né? Simbora, mano. Deixa eu só ver as habilidades da nossa Dragoa. Aquatic Resonance Dragon Scale. Pera aí, deixa eu equipar a cura nela, que ela tá sem. Deixa eu ver aqui. Nosso Dragunta sem a habilidade de matar dragão, né? Dragon Slayer e Dragon Bain. Beleza. Vamos tirar a HP dele. Vamos colocar a Rampart Aura. Pronto, a gente impede o inimigo de passar. Denim, Canopus, vai... Todo mundo assim. Vambora, galera. Monte Redon. Eita, porra. Tem um bruxo aqui. Espere. Você, Denim, o que você tá fazendo aqui? Eu pergunto o mesmo de você. O que os Bacan querem aqui? Se você quiser saber, vai ter que bater em mim. Vai ter que tirar de mim a informação. Ah, bater nas pessoas é o que o meu personagem entende bem. Até sem querer, às vezes, né? Pobres guardiões do palácio. Rapaz. Vamos tacar uma pedrada no dragão ali. Pronto. E vamos se mover pra cá. Ahn... Ahn... Acho que por ela ser clériga, é melhor ficar aqui. Esse ladinho aqui. Não tem mais o que fazer. Vai. Bate no dragão de água. Vai apanhar. Putz, eu acho que o Blazing Resonance tá nível 1, galera. Eu acho que eu esqueci de tirar o Blazing Resonance. Vem pra cá. Ahn... Não, não. Vou focar o fraquinho. Vou focar o familiar com a Aricelle. Vamos vir aqui. Aê, Donalto. Donalto tem bastante Lucky. Eu acho que eu vou dar uma grandada depois, galera. E tentar pegar cartinhas de Lucky com os personagens que eu tenho que usam magia. Porque a porra do Meditate não ativa. Canopus, 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 Canopus. É melhor bater aqui no dragão, né? Pronto. Bate no dragão. Porque a gente tem um bônus maravilhoso. Que vai ativar daqui a pouco. Ahn... Acho que eu bati no bichinho aqui, né? Nossa, olha isso, galera. Olha que roubada é a nossa arqueira. Vamos ir pra cá. Não, vamos ficar bem aqui. Eu vou ficar bem aqui parado. Eu tô numa posição privilegiada. E eu vou apanhar, mano. Ah, eu vou apanhar, galera. Caralho, Canopus. Ah, que pariu, Canopus. Canopus, não. Canopus, não. Por eu, Canopus. Ahn... Vem aqui, meu dragão. É a hora de brilhar, Cornel. O Cornel era um runifencer no começo, galera. Quem tá assistindo a série desde o começo, lembra que eu chamava ele de porno. Não sei porquê, eu me lembrava o nome. Ahn... Vem aqui... Eu não consigo atacar, né? É, não dá pra atacar, porque o personagem é... Tá, vamos ficar aqui. Droga, não dá pra atacar. Shit, man. Tá, vamos ficar aqui. E aí a gente bufa nosso dragão no próximo turno. Eu devia estar com a zarabatana de chumbinho, mano. Eu esqueci. Tá, Infibon não faz nada. Infibon só reduz o dano mágico que a gente dá. É inútil. Não vai fazer nada contra a gente. Vamos pra cá. Ahn... Vou atacar esse dragão aqui, mano. Eu vou manter o meu dragão antes de parar. Não! 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 Ah, o Danny... O Danny matou o Canopus. O Danny matou o Canopus. Se alguém bater no Canopus, ele morre. Caralho, mano. Que ignorância. Matou. Caralho, cara. O Danny com o Berserk bateu no Canopus ali e matou ele, velho. Porra, que idiota, velho. Imbecil, cara. Vamos vir pra cá. Não tem o que fazer aqui. Sacar a pedra lá atrás. Os maguinhos. Se não, o Danny vai matar alguém. Ahn... É melhor a gente correr pra cá, né? Se esse dragão vier aqui, ele vai me dar uma porrada. Vamos ficar mais pra cá. Ah lá, o velho ativa Meditate que é uma maravilha. O resto não ativa, não, mano. O resto pra ativar Meditate é uma reza braba que tem que fazer. Não ativa, não. Vamos pegar isso aqui. Nossa, esse mago vai dar um dano fodido, hein? Vamos ver. Tem golfe. Meu Deus do céu. Caralho, cara. O Danny vai morrer, cara. 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 Que isso, cara? Que isso, velho? Tá tudo errado. Vamos voltar. Vamos voltar pra caralho essa luta aqui. A gente vai voltar essa luta para um caralho. Vamos lá. O Danny vai vir cá pra baixo. Meu irmão, que merda, cara. Vamos lá. Meu dragão vem aqui. Ah, que pariu, cara. Só bolada de fogo. Que merda. Vamos curar o Canopus. Dá pra curar? Dá pra jogar cura nele. E vamos vir bem pra cá com o nosso... Personagem do chicote. Cara, que negócio louco, cara. Ai, cara. Beleza, bate Não tem mais o risco de morrer aqui Porque a porra do Danny não tá mais aqui Bichinho se curou Ah, meu Deus do céu Tá bom Beleza, vai ser assim que vai lutar Ok Putz, não precisava ter batido no dragão, né Eu podia ter batido em outro inimigo Vamos lá Major heal vai pegar no dragão também Olha a merda Dá pra dar charme? 44% 32, 21 Ahn Deixa eu pensar aqui Vou só dar uma cura forte só Pronto Cura tem chance de critar Acredito eu, né Assim como magia de dano Ou não, né Esse jogo pode não ter também Vamos ver quem vai tomar hit kill Ninguém Por enquanto Cara, o inimigo tem magias que eu não tenho, galera Bola de fogo nível 3 Não sei o que é nível 3 Eu não tenho essas magias, não Como é que pode, cara? Já aviso aqui que o Canopus provavelmente vai morrer, né Tem nada que eu possa fazer aqui, não, mano Teria como jogar outra cura? Não teria Ahn Vim aqui Ah, filha da puta Você me acerta daí, mano Não acredito Tá, vamos lá Back attack Vou bater aqui Vou bater aqui embaixo Vou subir mais pra cá Ahn Bate aqui também Matar esses bichinhos, cara Finalizar esses bichinhos Não dá pra deixar eles vivos, não Olha, olha isso Olha essa bola de fogo nojenta Ah não Foi vento agora Beleza Menos mal Só assim pra counterar o Denny Ahn Como é que eu faço agora, mano? Cara, vou bater nesse bicho aqui embaixo, mano Canopus Cara, é o seguinte Vamos ativar o Dragon Slayer aqui 500, toma Ahn Eu tô com uma dúvida Será que eu ativei a passiva? Quer dizer Será que eu coloquei a passiva certinha? Não seria a primeira vez que eu faço uma cagada, galera Queria acertar os dois aqui Não vou conseguir Ahn Vamos ver aqui Vou conseguir Vai tomar Ahn O ácido Ahn Dispel Tem inimigo que tá fraco contra magia Mas acho que não vale a pena Despelar esses inimigos Acho que eu vou despelar o Canopus, né? Porque senão ele vai tomar muito dano de fogo Ahn Beleza Ok Ok Ok, não dispela isso, né? Dispelar outra coisa Feitiço Beleza Ahn Vou matar esse bichinho Vamos lá ver quem o mago vai dar hitkill Os magos de lá tão tudo dando hitkill na gente É insano o dano Olha lá Tempestade de fuego Major heal Vai curar pouquíssimo Cura Vai curar sempre Não, não é possível Não é possível Vou usar a cura aqui Quando ativar a benção de cura Eu vou lá e uso Mais dano em área Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Misericórdia, cara Vamos dar a Gaia Sander E a gente reduz o dano dele Beleza Meu irmão Olha o dano, cara Ai, cara O que que eu faço aqui, velho? Eu não tenho nem como me curar, velho Ai, vamos fazer o seguinte A gente vai ir pra cá 156 157 154 Dá pra jogar uma bomba aqui, né? Alá, Rockball Pronto Dá um dano ali Abrine Matar esse dragão Pronto Ninguém mais vai curar esse puto Vem pra cá Que aqui eu tenho vantagem Vamos ver quem O Runifencer de lá vai matar Nossa senhora, velho O Lumber Shot Será que funciona? Botar o bicho pra dormir Vamos ver Dormiu? Aê Lumber Shot é bom, mano Quando a gente acerta Seguinte, cara Anopus Vem pra cá E cura alguém Porque a gente tá fudido aqui Se depender dos healers A gente tá fudido Olha que engraçado, né? Se depender dos healers Estamos fudidos Olha lá Não ativa Ah Finalmente ativou o Meditate Né? Desgraçado Agora sim, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Em jogo Tá de sacanagem, né? Demorou um ano Pra ativar o Meditate A gente A gente ficou tipo um ano Apanhando aqui Sem conseguir se curar Obrigado, jogo Meu Deus Bom range dele, cara Babaca, cara Tá, vamos lá Dragon Slayer 1120 Toma Tá, puta Engraçado Vou curar o nosso Beast Tamer Aqui, vai Pronto Deixa ele vivo Alguém tem que ficar vivo, né? Cara, eu tô com os bonecos juntos Mas não tem opção nessa luta aqui, galera Ou a gente cavar junto Ou a gente se fode Cada um num campo separado Beleza, ativou o Berserker Ah, Danny Danny, meu caro Será que eu mato alguém? 333 Não mata ninguém, não Capaz do Danny morrer ainda, galera Vamos se curar aqui Quem é que deu a ideia De fazer essa luta Num vulcão, mano? Os devs desse jogo São pessoas muito massas Vamos vir aqui Vamos bater Não, dragão 75 Não, dragão Era pra você ter morrido, velho Agora que eu vi o dano Que eu ia dar nele Mata Ah, não vou atirar no bichinho Ou eu poderia atirar nele, na verdade, né? Eu vou atirar naquele mago ali, mano Os magos são o maior problema que a gente tem agora São esses maguinhos aí Esses fantasminhos aí Vou vir pra frente aqui Com a nossa arqueira Porque ela é de água E talvez a gente não morra Nos feitiços De fogo Ai, meu Deus do céu Vem aqui Usa o breath bem aqui no meio Vai pegar em todo mundo Aí sim, galera Mother's blessing Maravilha Maravilha Vamos lá Major heal Bem aqui Aí sim, mano Vamos vir pra cá pra cima Com a healer Matou o Danny Assim, tipo Morre Danny Tá ligado? O chefão Ele é literalmente Não é possível, cara Caralho, velho Hit kill Pronto Cacete, cara Como é que pode, velho? Agora tu vê, mano Hit kill No Danny, cara Caralho, velho O que eu faço agora? Pensar não tem como Não tem condições Vamos topar a vida Do nosso dragão Deixar ele com a vida cheia Vim cá pra baixo Com o Donalto Mas não muito pra baixo Que justiça essa merda, cara Vamos ver o que Que esse cara vai fazer Meu Deus, cara Chega de injustiça, cara Eu posso ressar Essa menina aqui Não sei se vai ser Uma boa ideia Eu acho que é melhor Exterminar esse inimigo aqui Depois eu reaço ela Depois eu reaço a Aricelle Coitada Tá pedrada Aqui nesse cara Nesse mago aqui Esse mago É mais perigoso Tem que matar ele Meu Deus 200 e morreu Pronto, se fodeu Vamos vir aqui Não vai ficar longe de mim Não Boa Meditate Eu só não tenho Mana pra ressar Ela nem tem Ressurrect Essa mulher Cura o Dragun Coitado Engulf Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Caralho Mano, vou Que que é isso, cara Eu vou ressar o Donaldo Pra Pra ele farmar MP Desde já Ele recupera Boa parte da mana De uma vez Já Vamos se curar Pronto Vocês queriam me bater Filho da puta O foda é que eu não vou ter MP Pra ressar o Dente Vamos vir aqui embaixo Talvez eu tenha no próximo turno Minha estral vai dar silence Pronto, silence Se fodeu Não posso andar Olha a merda Vou ressar essa mulher aqui Na moral Pronto, tamo vivo Caralho, mano Não sei como Tamo vivo Seguinte Pega o crítico bem aqui Dá pra dar uma baforada ali? Não dá O cara bloqueou a pedrada? Não, não é possível, mano Um maguinho vai voltar à vida Aparentemente Não tem nada que eu possa fazer Puro Donaldo Caramba, mano Vou atirar Vou atirar no chefão Dá slow pra ele não andar Não funciona, né? Debuff não funciona no cara Slow, essas coisas Pensei que a única coisa Que não funcionasse Fossem os mais perigosos Tipo, silence da vida Mas Slow parece que não funciona também Vai tomar Darkweight Tomou também Vamos ficar aqui pro inimigo Não pular aqui em cima Aí, deu a volta Ah, boa, Canopus Nossa, ele vai dar um dano em área agora Fica olhando, galera Engulf Meu Deus do céu O Firestorm dele quase matou todo mundo Vamos lá Meditate Vamos lá Ahn, morreu Filho da puta Caramba, mano Que trabalho, hein? Você está atrás de Moruva também? Moruva Moruva Não está? Perda de tempo Tarde demais Nossos amigos já tem ele Desgraçado Caralho, mano Que luta nojenta Conseguimos, hein? Não sei como Conseguimos uma arma lá embaixo também Uma adaga Uma adaga Parece Cara, eu quero feitiços melhores, galera Não tem Os inimigos tem tipo um spark shot nível 3 Aí eu tomo 600 de dano na cara Caiu uma adaga Deixa eu ver se é uma adaga mesmo Ah não, é uma espada de uma mão Damasco, sword Caramba, será que o Mirdin equipa ela? Ahn, vitalidade Resistência É, é uma espada que dá resistência, né? Aparentemente é uma espada feita para defesa Vamos lá Banhamuba Ahn, obtei uma carta de buff Tem um arqueiro na pare Vamos lá Scout Tem essa mulher aqui Ah, tem magos Ninja Ahn, tem um dragão ali Vamos ver aqui É tudo terra A maioria Terra e Gelo Beleza Vamos com Canopus Como sempre Ahn, Cornel Acho que eu vou tirar você, Corno Foi mal Eu não vou com Beast Tamer aqui, galera Ou eu vou com Beast Tamer Ahn, acho que eu vou com Beast Tamer Mas eu vou tirar a Fer E vou colocar o Ian Que é de fogo Vai com o Ian Ahn Ahn Dash Blá, blá, blá Flame Breath Isso aqui é muito bom Tá com as magias legais Ahn Tira o Bain Ou deixa Tira ele e coloca a Jolene Que é de vento Aí, pronto Ahn Morgane Sai E vem a Sarah Brosbo Ahn Olivia Donalto Acho que eu vou levar um Dark Knight Na moral Ou eu levo um Eu vou levar o Mirdin Levar um Cavaleiro Pra poder parar o avanço do inimigo É bem melhor Deixa eu tirar o Pinser Attack dele E colocar Rampart Aura Ih, não tem? Ele não tem Rampart Aura? Rampart Tem Rampart Aura Constituição Deixa Tem muita vida Guardian Force Redireciona o dano Que o inimigo levou Pra ele Não sei Acho que não é muito bom Deixa ele com a Paralysis Blade Que é melhor pra ele Ele vai paralisar os caras Com mais facilidade Deixa eu ver as habilidades Da Jolene rapidão Nível 2 Nível 2 É, mano O que eu vou fazer, Jolene? Eu não tenho nada nível 3, Jolene Coitada Tira Paralysis Wave Não, deixa parar É, deixa Deixa do jeito que tá Porque ela não tá ruim não, Jolene Bom É isso, mano Vambora Deixa eu só ver se tá certinho aqui o Buff Deixa eu tirar as Araba... É, isso aqui Colocar uma Zarabatana de Chumbi aqui Frog Dart Ou Petri Dart Vou colocar um Petri Dart, vai Petrificar o desgraçado Pronto Blow Guns GG Aí sim, hein, galera Vambora Lá tem um Dragun, né? Vamos rezar pra ele não ser problema O Dragun de lá matar o nosso dragãozinho A gente tá fudendo Não adianta fingir ignorância, padre Eu sei o que você sabe Eu não sei E mesmo que soubesse Eu não diria você Caramba, mano A Sherry é a irmã da Cecília, né? Ih, eu deveria ter vindo com a Cecília no grupo Agora já era Mas eu tô com a Olivia É, isso é jeito de falar com sua filha? Ou você me abandonou como abandonou nossa mãe Mamãe Eu não abandonei ninguém Então me diga onde encontrar o apócrifa Você não terá minha ajuda Tolice, Sherry Você não terá minha ajuda naquela tolice Você não me deixa escolher Mas trazê-lo comigo O quê? Me solte Coitado velho, mano Eu tenho certeza que você vai mudar de ideia Quando chegarmos a Hein Não faça isso, Sherry Prepare-o para a jornada Coitado do idoso, mano Ué, já leva... Ué, eu não vou... Eu não vou chegar a tempo Hora de partir Eita, porra Salvando Abuna, Moruva Está tudo bem? Quem é você? Você me conheceria se eu dissesse Denim de Goliat? O filho do Pranchet? O filho do Pranchet? Haverá tempo para falar depois Deixe-me cuidar disso Salvamos o velho, mano Sim, mas por favor Poupe a mulher O quê? Ela é minha filha, Sherry Muito bem Que o pai observe Que o pai vigie você Caramba, mano Eu sempre soube que Lerosa Era inútil Tudo músculos e sem cérebro E quanto a você, Denim? Eu me lembro de você Como uma criança fraca Delicada como uma rosa Mas não importa Essas coisas não... Tais coisas não vão impedir Minha lâmina Ferrou, mano Porradaria Caralho, mano A irmã da mulher está aqui Uma batalha atrás da outra, galera Porradaria Eu acho que essa luta vai ficar mais fácil A gente rushar para cima deles Tenho quase certeza O show ficou mais fácil Pera, a pedra acerta lá embaixo? Não, acerta não Deixa eu ver se acerta ela Acerta ela Vou mirar só nela, mano Vamos tirar o máximo de vida possível dela Vem pra cá Donalto Fica longe dos caras ali Cara, tem muito ninja lá, galera Um, dois, três Caraca, tem duas com noite Dois ninjas O que eu faço, mano? Vamos vir pra cá pra frente? Lembrando que vento ganha de terra, galera Por isso que eu trouxe a menina aqui Vamos usar uma plantinha Eu tô pensando em transformar a Jolene Numa witch Uma bruxa Talvez eu faça isso mais pra frente Cara, canopos Canopos, meu bom Vou vir aqui Nossa, já foi metade da vida Silenciamos ela ainda GG Vamos vir aqui Não tem nenhum o que fazer aqui Não tem como acertar os inimigos, não Nossa, o bicho teme vai vir pra cá Porque ele tem as arabatanas de chumbinho Boa, Danny Ah, Danny, meu caro Vem pra cá, pra frente Bearding também Vem pra cá, pra frente Vamos lá Vai rolar porradaria Como dizia o antigo MC O falecido MC Catra Vai começar a porradaria Não era assim que ele falava, né Mas Eu não posso dizer aqui Pessoas podem ser sensíveis Pronto, continua jogando pedra na vagabunda Preso, eu não posso dizer aqui Mas porra, não é? Não é? Deixa eu ver Mas porra, tudo bem Mas porra, não é? Eu não posso dizer aqui Música Vou vir aqui, mano, sem medo Cara, vamos bater Não tem muito o que fazer aqui, não Nossa senhora, mano Ah, eu esqueci Tem um problema aqui nesse mapa Que se a gente ficar na beirada a gente pode cair, galera Eu me esqueci disso Ih, fudeu, ele tem Dragon Slayer Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que correr Dos inimigos Deixa eu ver uma parada aqui, termos de vitória Tá, Vanquish Sherry Se a gente derrotar a Sherry acaba, né Pelo que tá escrito aqui Talvez acabe Vamos tentar petrificar o cara aqui Ah, não dá, mano Tá de sacanagem comigo O Ninja Deu parry, beleza Boa Ninja Ah, Ninja, filha da puta Pra cá não adianta, né Vamos vir pra cá, mano Meio que não adianta Mas vamos vir pra cá Eu ia pegar o bônus de dano E bater no Cavaleiro ali Mas se a gente derrotar a Sherry Acaba Vamos bater na Vamos bater no que revida Porque ela não tem chance De bloquear Boa, agora sim, mano Caraca, não tem como acertar Ninguém aqui Não é possível Eu queria acertar a Sherry Que é a vilã Tá, vamos acertar Essa Cavaleiro Ah, pá, vou atirar na mão Ah, pá, vou atirar na mão Lá no fundo Não tô nem aí Será que a gente tá fazendo Muita merda Posicionando nossos personagens assim? Eu tô com aquele medo Sabe Sabe A bostinha Meio escorrendo assim Do personagem Cair Sacar magia nela Uma hora Aí Você fez um inimigo terrível Esse dia Beleza Ela fugiu Acabou Caralho, galera Conseguimos, velho Mano Beleza A Olivia nem falou nada com ela, né Porque a Olivia Tava tão longe da irmã Talvez se a Sistina Tivesse na linha de frente A Sistina teria falado Alguma coisa com ela Ou não, né Bom, ela fugiu Resgatamos o padre Então Pranchet Se Rejuntou ao grande pai Eu lamento com você Então Então me ajude E que bom virar disso Eu sei que você não é um tirano Nem Balbatos Ou Ronin Mas é o povo que sofre nessa luta Você sabe disso muito bem Assim como sua própria Goliat Sofreu tal destino Quanto mais Mais razões para Acabar com as chamas da guerra Precisamos nos livrar pra sempre Precisamos livrar pra sempre A ilha dos instrumentos Que o Herofante e o Duque Usaram contra nós Assim como Dor Galua Uma vez nos uniu Valéria precisa Unir a si mesmo O tempo de Dor Galua Passou há muito tempo Qualquer vestígio daquela era Está nas mãos dos cavaleiros negros Você tem cabeça Pra começar uma guerra com ela? Ah Eu não quero lutar com a minha irmã Mas eu tenho que fazer o que é necessário Eu virarei um ogro Se precisar Eu não vejo outra maneira Você escolheria o caminho da violência? Mas eu tenho esperança Eu vou fazer O que eu puder Se alguém puder salvar minha irmã Sou eu Ah Se eu tivesse sua coragem Talvez eu também pudesse ter salvo o Sherry Eu vou acompanhar você dele Se você me quiser Obrigado É uma honra Vamos ter um velho na party GG mano Cadê o idoso? Ah lá Regente Brantin Que lugar é esse? E por que eu estou aqui? Quem está aí? Apareça Se apressar? Se apressar com o que? Quem é você pra me comandar? O que? Eita porra Ele está com medo de alguém Ou de alguma coisa ali nas sombras Mano A história desse jogo está ficando muito boa Ah Ah Foi um sonho Um sonho bem ruim Um relatório Lord Regente O que é isso? A expedição de Lady Forana Para Apócrifa Não 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 é Não retornou Na Na No tempo Sherry Trabalho dos Almodicans Não dá pra dizer Mas dadas as circunstâncias Pobre Pobre Sherry Caramba mano Ele falou a mesma coisa que ela All breeding and no substance Talvez eles tenham sido pegos como reféns Eu vou mandar um Grupo pra lá Não Não deixe-os Abandonou a mulher Milord Eu disse pra deixá-los Não me faça me repetir novamente Coitado a ela Uma tarefa simples E ela falhou Os Bakran não tem Os Bakran não precisam de tal ajuda Como você disse Lord Regente Caramba O cara abandonou a menina Que cuzão mano A menina igualzinha a ele Fala a mesma coisa Mas ele abandonou ela Que idiota Estou rodeado de tolos Essa cena parece a do Scar Do Rei Leão Rodeado de incompetentes Caralho Nível 32 Galera Ai Bom Acho que é isso Eu vou encerrar por aqui Eu vou grindar em off Hein galera Se prepara ai A gente vai pegar 32 agora mano Vamos vir pra Porto Asilon É Cadê o velho? Ah o idoso O idoso não tá com a gente O idoso tá na Na história né Ele vai com a gente Na história Não na party Legal mano Legal legal Deixa eu ver o Warren Report galera Deve ter coisa pra gente ver Talk Resistência e a ordem unidas Arqueiros mereuva líder da ordem de filarra Durante o governo de Dor Galua Ele Blá 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 Agora ele tá junto com a gente A ordem dos carinhas E E ele tá junto com a gente Agora tá Os religioso E o reino daqui Contra um desgraçado Eu tenho que voltar pra Castelo Piroca Mas depois eu volto, galera Depois eu volto no próximo vídeo E eu vou grindar, meus amigos A gente vai pegar 32 com Todo mundo Todo mundo Eu tô falando todo mundo porque eu vou pegar 32 com todo mundo De verdade, tá Quem eu não tiver muito interesse Deixa eu ver Eu não tenho muito interesse no Tamuz, no Falcurt O Falcurt é até legal É legal de jogar o Falcurt Mas o Mirding é mais forte Eu gosto mais do Mirding Mas sei lá, o Falcurt é um personagem que eu gosto porque ele é de gelo Enfim Pelo menos o Falcurt eu vou upar O Diavold vai estar nível 32 Os dragões todos upados E a gente se vê no próximo vídeo Eu vou trocar a classe da... Deixa eu ver, vou fazer logo isso agora Jolene, você vai virar Witch Ó, 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 ó Tcharam Aí, pronto, agora temos uma bruxa Jolene Ela tem que usar livro Provavelmente a gente vai conseguir comprar É, no NPC Deixa eu ver se na loja já tem coisa nova Eu acho que não tem coisa nova na loja ainda, galera É, provavelmente não tem coisa nova na loja Triste, né Mas a gente se vê no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau